Música Olá, o Expressão está começando na nossa PeriP TV e a gente vai começar o programa de hoje mostrando esse músico maravilhoso baiano, mas muito mais sergipano que muita gente que eu conheço há muito tempo que ele já mora aqui e com a sua guitarra baiana tem feito um das melhores testas carnavalescas de Sergipe com seu Em Cima do Trio, enfim, um dos músicos mais queridos nosso a gente começa o programa com Lito Nascimento, vamos conferir Música 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 gente volta já já. Cultura é o que a gente faz. Expressão.